Tchau, gente. Bom descanso. Tchau. Tô exausto. Tá cansadinho? Eu tô com uma dor aqui nas costas. É aqui? Isso. Eu tô com um nozinho aqui. Dá pra sentir? Não. Só tô sentindo o seu cheiro gostoso. A sua pele macia. O seu corpo. Eu esqueci de tomar a minha pílula. Deixa que eu pego pra você. Tá na minha bolsa. Tá. Tá aqui, ó. Linda. Mãozinhas aqui que eu ainda tô com dor nas costas. Vou deixar que eu vou tirar essa docinha daqui, tá? Eu sei. Eu sei que ela vai passar. Eu sei. Tchau, tchau.